Olá, querido amigo, querida amiga, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, sejam todos bem-vindos à comunidade católica Gerando Vidas. Que Deus abençoe a todos e a cada um de vocês. Abençoe também nossas casas, nossas famílias, abençoe nossos amigos colaboradores, nossos voluntários também, né? Já deixo aqui um grande abraço para todos eles também, não vou dizer nome aqui agora, porque são muitos, né? Espalhados por aí, nos ajudando e fazendo um só trabalho aqui conosco, né? Então, eu já deixo aqui o meu agradecimento. Meu nome é Rosa, eu sou voluntária e nesse vídeo aqui eu gostaria de estar falando para você sobre novas oportunidades de trabalho, isso mesmo. Então, eu peço que você preste muita atenção aí, porque antes de eu falar sobre as oportunidades, antes de eu explicar aqui direitinho, ou melhor, ao explicar isso tudo aqui direitinho, você vai entender como que se dá aqui o seu cadastro, tá? Como que você faz para que você consiga aqui a sua oportunidade de encaminhamento para uma entrevista, tá? Lembramos que são encaminhados os candidatos que estão no perfil, que é o conjunto de requisitos estabelecido pela equipe de recursos humano da empresa contratante e dentro da quantidade de vagas oferecida também, tá? O que que é isso? Gerando Vidas, ele é a ponte entre você que está em busca de um trabalho e a empresa contratante, tá bom? Então, a gente deixa aqui sempre bem claro que nós fazemos essa ponte entre você aí que está nessa luta aí diária por uma oportunidade de trabalho. A gente vem aqui, recebe o seu cadastro, né? direitinho, gente, olha, você estando dentro desse perfil, esse perfil que a empresa passa para a gente, a gente vai te encaminhar lá, tá? Para o RH da empresa, ela que vai entrevistar você, tá bom? Então, fique bem ligadinha aí, tá? Então, gente, eu tenho aqui um recadinho aqui, número dois. Você, você que recebeu o encaminhamento para uma entrevista no formato presencial e tiver dificuldade de conseguir valores necessários para sair da sua casa e a entrevista e retornar para a sua casa, você vai deixar um recadinho para a gente lá no nosso message, tá bom, gente? Explicando direitinho que você não requer desse recurso, né? Já tentou com familiar, com parente, né? Mas mesmo assim você não conseguiu e que você tem imensa necessidade e precisão de fazer essa entrevista de trabalho, a gente vai te ajudar a fazer essa entrevista, tá? O que não pode é você ficar sem ir à sua entrevista. Então, você deixa esse recadinho para a gente lá no nosso message, que é a nossa página do Facebook, Comunidade Gerando Vidas, tá? Então, recadinho número três, gente, é um apelo, tá? Para você que pode se juntar a nós, tá? Para você que pode nos ajudar, tá? Não é uma obrigação, doação não é uma obrigação, é aquilo que vem do coração, tá? Então, se você puder, ajude a gente, tá? Seja um amigo colaborador, a nossa chave de acesso é amigo colaborador, arroba comunidade gerando vidas ponto com ponto BR. Então, você deixa a sua doação lá. Tem valor estipulado? Não! Você doa o que você quiser, o que você puder, tá bom? Tá? Já vai ajudar qualquer valor a fazer a diferença, pode ter certeza que mais uma pessoa vai conseguir sair da sua casa, vai ao local da entrevista, né? E aí a gente vai estar se juntando para poder ajudar mais e mais pessoas, tá? Então, gente, bom, vamos lá, deixe seu like aí, gente, pegue uma caneta, um caderninho de anotação e preste muita atenção, tá bom, gente? Seu like é para que a gente possa entender e compreender a quantidade de pessoas, número de pessoas que a gente está conseguindo atingir, tá? Número de pessoas que a gente está conseguindo ajudar, levando a cada dia as oportunidades de vagas, tá bom? Que a gente tem aqui para oferecer. Então, a vaga que eu vou falar agora, gente, é telemarketing, cinco vagas, tá? Local de trabalho, oportunidade para trabalho e empresa na cidade do Rio, o bairro é Barra da Tijuca, tá? Você aí que está interessado por essa oportunidade, o requisito para ela, ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior, gente, então, vou repetir, telemarketing, cinco vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho e empresa na cidade do Rio, no bairro da Barra da Tijuca, tá? Requisito ensino médio completo, não há necessidade de experiência anterior, agora vou passar para outra oportunidade, tá? Coopera, gente, três vagas, isso, local de trabalho, oportunidade para trabalhar na cidade de Duque de Caxias, requisito ensino fundamental completo, não há necessidade de experiência anterior, para essa não precisa, tá bom, gente? Então, você conseguiu entender? Isso tudo que eu estou lendo aqui é essa oportunidade aqui que chega através do e-mail, tá bom? Só que você deu para compreender, quem passa esse perfil para a gente é a empresa, tá? Ela que escreve aqui para a gente o que ela espera de você, tá? Então, para essa oportunidade de Coopera, tá? Para trabalhar em Duque de Caxias, ensino fundamental completo, você que não conseguiu concluir seu ensino médio, você pode se inscrever nessa também, tá? Não há necessidade de experiência anterior, lembrando, gente, que você pode se inscrever em quantas oportunidades você quiser e você puder, tá? Basta que você esteja dentro do perfil. Operadora de caixa, operadora de caixa, cinco vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho no mercado, na cidade do Rio, nos bairros da Ilha do Governador e Campinho, olha aí, você que é morador da ilha também, né? Terra de Paulo e você que mora aí pela ilha e gostaria, ou então mora próximo também, ou então conhece algum amigo também, pode trabalhar nessa oportunidade, operadora de caixa, cinco vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho e mercado na cidade do Rio, nos bairros da Ilha do Governador e Campinho, tá? Requisito ensino médio completo, essa a necessidade de experiência anterior, tá bom? Então, você que tem essa experiência aí, gente, de repente também você que tem experiência e tem essa experiência aí que você possa ter assim uma declaração para quem você trabalhou, isso é muito válido também, tá? Não desista não, se inscreva, você só precisa de ter a sua declaração, se você trabalhou direitinho, um ex-patrão pode te dar isso, você guarda isso com carinho porque vale muito, tá? As empresas também olham isso com carinho, operador de estoque, gente, a última oportunidade que eu vou falar aqui desse vídeo, operador de estoque, duas vagas, local de trabalho, oportunidade para trabalho e mercado na cidade de Duque de Caxias, a cidade de Duque de Caxias, ensino médio completo, a necessidade de experiência anterior na função, tá? Para o operador de estoque, para você saber direitinho lá como tem que arrumar, como se dá o trabalho, tá? Então, gente, essas são as oportunidades aqui desse vídeo, das vagas disponíveis, se você tiver alguma dificuldade, gente, volte esse vídeo aí quantas vezes você quiser e você puder, basta que você entenda, tá bom? Para que você possa fazer o seu cadastro aqui e que ele chegue para a gente com sucesso. Bom, essas são as oportunidades aqui desse vídeo, se você pretende realizar sua inscrição, você já sabe, aqui embaixo nesse vídeo, há uma palavrinha a mais, três pontinhos, a palavrinha a mais, você vai clicar ali, vai abrir ali um formulário ali, um link aonde você vai conseguir se inscrever. A primeira pergunta desse cadastro que você vai se inscrever lá, clicando nesse link, vai ser qual o código dessa ação? O código dessa ação, para essa oportunidade que eu acabei de falar agora, é 202. Esse código é o código que o nosso voluntário, responsável por encaminhar você, ele vai saber em qual oportunidade você se inscreveu. Então, coloca esse código direitinho, tá? 202. Muita atenção, preste seu cadastro. Ao terminar, verifique todas as informações e nos envie, tá bom? Nossos voluntários de recursos humanos irão verificar se você estiver no perfil solicitado dentro da quantidade oferecida pela empresa, tá? Na nossa próxima live a ser realizada, estaremos divulgando a relação de encaminhados e enviando por e-mail devido ao encaminhamento para entrevista, entendeu? Tá bom? Nós somos a ponte, nós encaminhamos você para fazer entrevista no RH da empresa. O RH da empresa é espalhado pela cidade do Rio todo, né? A gente também já tem locais de entrevista que são em outros estados também. Então, fique bem atento, pode divulgar, encaminhar aí para quem precisa. Se você acabou de ver esse vídeo agora, essa oportunidade não é interessante para você, compartilhe com quem precisa ou de repente você acha que essa oportunidade aqui já foi, já aconteceu. Compartilhe esse vídeo porque com certeza na próxima você ou o seu amigo aí vai conseguir, tá bom? Se me perguntar, é difícil? Pode ser, mas não é possível, tá bom? Não é impossível. Então, acredite em você. Continue todos os dias acreditando. Você também que deseja aí a sua oração também, pode deixar para a gente aí nesse vídeo aí embaixo o seu pedido de oração também, que a gente vai ter um imenso prazer de orar por você, pela sua família ou então pelo seu pedido aí particular. A gente já lê aqui com muito carinho e coloca aqui nas nossas orações, tá bom? Que Deus abençoe a todos, gente. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.